O que é o que é o que é o que é? Player da King no game é joia artística Eu rimo tipo realista, tu rimas tipo realístico Tu gala à besta, de volta ao rap, bala à festa Embala-me esta, faixa-se não, é bala à testa Mate uma battle sem espinhas, boy anda atrás do beat Dizes que és da paz, duvido, calma a gente, faz um feat Nunca chamamos pataqueira ou um rapaz do kick Tu também és atleta, corres atrás do beat No rap já foste, hoje topa, não és ninguém Sou um grande homem sozinho, tu sem tropas, não és ninguém Bem-vindo comigo, abri-te a cova, já que tu insististe És como um fóssil, só serve para provar que já exististe Isto são barras contra piadas, um gás de desconto Às meadas saem de bombardeadas, panes sem um ponto de piadas Dizem que ele coxa, espalha, mas ele não falha, eu morro Se é batalha, empurro, para veres o que é que eu conheço, espalha Os meus na guerra são enviados todos à terra Apesar da tua regra é mandar os teus à merda Fui enviado o futuro que é ir para frente Numa máquina do tempo, o meu futuro é estar à frente Player Realness Yeah Evidência Majestado Player Player Eu Sou um fora de série, por isso cavalo que sozinho E português só me equipara ao Ronaldo e Mourinho Atravessei mares contraventos e finis e mais mandamentos Sou o Lester Panda De um dos quatro mentes, já nem quer fites Que o Valetman eu não curto filas Isto não é tudo filmes, mas eu não chupilas E visto que ele só grava com quem paga um git Eu sou da outra metade, daqueles que o matam no beat Aljam os braços sozinhos, calo o Ivarest Vou à cona a tua mãe enquanto a tua irmã despe Faço um som com o TT e o meu rap vira cash Sou o melhor rapper da nova escola, mesmo sem ir a um teste No teu concerto vou-te envergonhar em palco Sou como um deus, usam-me para acreditar em algo Cheguei à conclusão que nenas radioativas Rapto-te a mini e uso-o para experiências radioativas Faço a maior campanha, corto da hora cabanha Injeto-me a droga estranha e deixo aparecer uma porca-pranha Player 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?